Olá, seja bem-vindo a mais um Jogo em Aberto. Espero que este carnaval tenha sido fantástico. Hoje tenho aqui no estúdio Hugo Chapouto, uma figura incontornável da patinagem artística. Olá, Hugo. Olá. Seja bem-vindo ao Jogo em Aberto. O primeiro lá para casa, logo, a patinagem artística não é muito conhecida nem falada, talvez, se calhar, pelo sexo masculino, não é? Começa a mudar, começa a mudar. Quando eu comecei, tive a sorte na coletividade onde iniciei a ver dois treinadores, um do sexo masculino e um do sexo feminino, que era um casal, e, portanto, a minha infância nesta modalidade foi muito equilibrada, nesse sentido, nós éramos muitos rapazes a patinar, muitas raparigas, foi uma coisa natural. Acredito que tenha, que exista, ainda hoje, algum preconceito, mas acho que é coisa do passado. Não existe qualquer relação. Esta paixão começou muito cedo, não é, Hugo? Foi por volta dos sete anos que se começa a iniciar mesmo a sério. Foi, foi, foi cedo, na minha vida foi cedo. Pronto, eu comecei a calçar os patinhos sozinha em casa, uns patinhos daqueles antigos de fivela e de ferro, que era o meu irmão, que estavam perdidos, e passei no pavilhão perto de casa, estava a ver um treino de patinagem, pedi aos meus pais para experimentar, experimentei, e pronto, até hoje. E o porquê lhe desse a vontade de experimentar? Não sei, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, e acho que a patinagem, como modalidade esportiva, acabou por juntar essa vertente importante, não só da prática da atividade física, mas também de comunicar alguma coisa enquanto essa atividade, e portanto acabou por ser estimulante. Mas havia uma paixão por essas acrobacias e essa mistura de velocidade, não é, com o movimento? Ao início, sim, ao início, claramente. A paixão mais acesa nasce quando nós começamos a sentir o vento, a bater na cara, ou a aumentar da velocidade, quer dizer, ter aquela sensação física que nós não temos sem patins, da velocidade, precisamente. E nunca pensou, por exemplo, geralmente acredito que se calhar os seus colegas pensavam patins, se calhar iam mais para a modalidade do hockey patins. Portanto, houve duas coisas, houve dois fatores importantes na minha vida. Primeiro, não havia ninguém na família ligado à patinagem, portanto eu fui a primeira pessoa a calçar os patins, e a segunda é que na minha comunidade, em Matosinhos, na zona onde eu vivia, em Custóias não havia nenhuma coletividade de hockey. Portanto, não havia sequer hipótese de escolha, nunca se colocou essa questão porque não havia o hockey perto. Então, depois, onde é que começou este percurso? Comecei em Custóias, as coisas foram crescendo, os meus estudos já tinham sido atletas internacionais, entretanto, criaram uma escola muito grande, com muita qualidade, nós fomos avançando aos pouquinhos, um bocadinho mais atrasados em relação ao que se passava lá fora, nos triores, e pronto, por volta dos 17 anos consegui a minha primeira medalha internacional. Depois foi sempre a trabalhar e a crescer. Eu pedi para me trazer um objeto, já que está a falar de títulos, eu vou mostrar uma t-shirt que trouxe, que é, se calhar, do título, neste caso, mais importante que poderá ter conquistado. É, é o título de campeão do mundo, em 2009, foi a minha primeira medalha de ouro no Mundial, foi a primeira medalha de ouro na história da padrinagem portuguesa, e trouxe essa t-shirt porque... Porque está autografada, não é? Sim, por várias pessoas. Tem várias indicatórias. Sim, e é isso que a torna tão especial, porque não é tanta medalha, é mais o reconhecimento na comunidade da padrinagem, é mais o reconhecimento do trabalho, das amizades que nós fomos criando ao longo da vida, e que acabam por ficar aí espelhadas, a simbolizar um momento único, não só a medalha, mas quer dizer todos os bons momentos e os maus, não interessa, toda a aprendizagem que eu tive na padrinagem. Aliás, a seguir a este, que foi em 2009, há uma repetição em 2010, é bicampeão. Exatamente, aqui em Portugal, foi um campeonato do mundo que aconteceu em Portimão, já não aconteceu um campeonato do mundo há 32 anos em Portugal, de patinagem artística. Deve ter tido ainda um sabor mais especial. E foi ótimo, foi ótimo. Aliás, foi por isso que eu decidi voltar a patinar. Eu tive uma pausa em 2004, abandonei a competição, e em 2008 decidi voltar, e precisamente decidi voltar com o projeto de que vou competir 3 anos, vou tentar preparar-me para que no Mundial, aqui em Portugal, eu possa lutar por uma medalha. Depois, em portanto, correram muito bem, em 2008 consegui ser vice-campeão do mundo, em 2009 campeão do mundo, em 2010 consegui... Aliás, são 5 campeonatos europeus também. Sim, são muitos campeonatos, sim, porque, entretanto, pratiquei outras modalidades e fui conquistando outras. A modalidade onde mais ganhou foi o solo dance. Em que consiste, assim, muito, basicamente, lá para casa, o solo dance? Solo dance é uma derivação da modalidade de paz de dança. Consiste em quê? Consiste em executar passos, técnica específica da patinagem, ao som de uma música e transmitindo um determinado conceito, abstracto, realista, não interessa. Ou seja, dançar-se sobre patins. A solo dance surge como derivação porque nos anos recentes começou a haver alguma problemática para se conseguir arranjar pares, porque era muito complicado. Nós temos um rapaz e uma rapariga dentro da mesma coletividade, para poderem fazer um par e, portanto, arranjou-se isso como uma alternativa. As pessoas poderem ir praticando sozinhas e, quando arranjassem na sua vida ou alguém ao seu nível, juntavam-se para fazer pares. Entretanto, isto ganhou também a projeção e os atletas investiram tanto, e os treinadores, que isto ganhou uma projeção independente e, hoje em dia, acaba por ser uma das disciplinas mais importantes da patinagem. Mas também, aliás, competiu com pares, por isso encontrou alguém ao longo da sua vida. Sim, sim, sim. Foi ao contrário. Eu comecei com pares. Quando eu comecei a patinar, não existia a solo dance. Exato. E em 2002, quando eu fui campeão da Europa com a Vanessa Costa, também pela primeira vez na história da patinagem portuguesa, não havia solo dance. Apareceu mais tarde, apareceu por volta de 2003 ou 2004 e, quando eu voltei a patinar, voltei a patinar quando vivi em Barcelona e, portanto, não tinha lá uma rapariga portuguesa para patinar e optei por fazer solo dance e ficou até 2010. Depois, em 2010, termina a carreira e já houve aí uma paragem, não é? Que o Hugo já falou há pouco. O porquê deste fim? Na altura, além de ser o concretizar do projeto que eu tinha arquiteto há bem nisso, que era competir 3 anos, depois achei que era, inclusive, uma questão de responsabilidade. Responsabilidade para, primeiro, provar às pessoas de que não se desiste porque já não se pode. Não, desiste-se quando se quer, desiste-se porque se quer. E depois para chamar um bocadinho a atenção, sem querer vestir a camisola do mártir, o que eu quis transmitir, não só à comunidade desportiva, mas um pouco à sociedade, foi que é preciso ter atenção porque, se calhar, há atletas que podiam continuar, que tinham condições para continuar e não continuam porque não existem... Uma profissionalização, se calhar. Sim, não existem ajudas, não existe um ambiente que permita ao atleta continuar na alta competição e continuar a fazer a sua vida porque, quer dizer, nós estamos a falar da patinagem artística e não é um desporto profissional, nós não temos vencimento por sermos patinadores, todos nós temos que trabalhar, temos que estudar. E é muito complexo quando uma pessoa abdica, porque é preciso abdicar para atingir este nível, de ter uma vida dita normal, eram 8 a 10 horas de treino por dia, era um regime de alimentação, era o trabalho físico, o trabalho técnico, o trabalho coreográfico, etc. E chega uma altura que uma pessoa tem que pensar, quer dizer, eu estava com 25 anos, queria outras coisas para a minha vida, tive que começar a pensar na questão financeira, tive que começar a pensar na questão familiar e, portanto, quis também mostrar que estava a desistir porque não havia um ambiente propício à continuação. Portanto, era preciso que as pessoas tenham atenção porque como é que é possível Portugal, neste caso concreto, ter atletas, no meu caso, um atleta com tanta qualidade que foi campeão do mundo e ele vai desistir, não porque já não tem qualidade, mas porque não tem condições. Portanto, foi um bocadinho também neste... Foi um bocadinho para ir. Exatamente. Então é um bocadinho, se calhar, vou passar esta palavra, revoltado com esta... Sim, sim, sem problema. Sim, exatamente. Não é? Sim. Pelo contexto português. Mesmo com a própria Federação, se calhar. Sim. A Federação, enquanto eu patinei, nos últimos 3 anos, foi um contributo positivo. Apesar de nós termos tido algumas quesilhas no passado, quando eu apresentei o projeto, e eu só vazei para o projeto, porque eles valorizaram, disseram que achavam muito pertinente e que estavam disponíveis para apoiar. E eles apoiaram em tudo o que foi possível. A questão não é tanto a Federação, ou seja, a questão não é tanto o problema interno, a questão foi uma questão cultural, foi como é que eu vivo num país onde, mais grave do que não haver, por exemplo, instalações esportivas, era eu não posso treinar nas instalações esportivas porque não há dinheiro para pagar um funcionário para abrir a instalação esportiva. Ou seja, eu nem estava a pedir dinheiro, não estava a pedir, não estava a pedir, por favor, deixem-me treinar. E nem isso eu tinha. Nem essas condições tinha. Não é? E depois tive a sorte, fui tendo alguns patrocínios, marcas italianas, uma marca portuguesa, foi-me apoiando, e, portanto, essa questão foi sendo minimizada. Mas a própria questão do dia-a-dia, que é o levantar, o ter um ginásio para treinar, o ter uma pista com condições, com as dimensões para eu poder treinar, o ter acompanhamento técnico em condições, o ter acompanhamento psicológico em condições, o ter um trabalho... Não havia esse apoio. Há bocado falava-me de valores, e pronto, o que teve alguns patrocínios, mas qual é um valor, mais ou menos, por exemplo, para preparar um europeu, já nem digo um mundial? A questão dos valores nunca foi para uma preparação, portanto, nós nem sequentamos nos patamares. Já nem vamos aí. Não. As nossas ajudas têm questões em relação ao material, ou seja, eu não pagava os meus patins, eu não pagava as rodas que usava, eu não pagava os fatos que vestia, porque cada uma destas empresas patrocinava. Aconteceu também, e também devo dizer isto, que também foi uma coisa que me revoltou. Enquanto eu me preparei para chegar a este nível, não tive ajudas nunca. Depois de ter chegado a este nível, já muita gente estava disponível para ajudar. Porque teve uma maior visibilidade. Que é outro contrassenso. Hoje em dia as coisas já não são assim, felizmente, e eu considero que foi um forte contributo para que este contexto mudasse. Hoje em dia já se começa a ajudar atletas com valor, quando são mais jovens, posso ajudar, quer dizer, neste percurso, porque não faz sentido nenhum, nós andamos às voltas para chegar a um ponto, ou seja, a ter que sofrer, a ter que andar a usar material que não tem condições, a ter que demorar 10 meses a chegar a um objetivo, quer dizer, com material e condições, com as condições e condições, nós chegávamos lá em 10 dias. Então realmente, acha que foi um marco para a modalidade da patinagem artística? Acho, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida, até a própria situação de eu ter sido muito autodidata, não só de não ter havido ninguém antes de mim a fazer o que eu fiz, mas o facto de não ter tido ninguém a guiar-me enquanto o fiz. Apesar de ter tido um contributo fundamental de todas as pessoas da comunidade da patinagem artística, em especial da Marta, que é a minha mulher, mas foi a pessoa que me ajudou, mesmo tecnicamente, a direção do trabalho sempre foi a minha responsabilidade. Quem escolhia as músicas, quem fazia as criografias, quem planeava o treino, quem planeava, era tudo eu. E portanto, nesse sentido, e também por isso, eu acho que consegui chegar tão longe. Porque consegui arriscar, consegui gerir, consegui reunir conhecimento que não havia em Portugal, e experimentar em mim próprio, um pouco como os cientistas no passado fizeram. E o objetivo, aliás, ainda hoje, quando eu acabei de patinar, a principal responsabilidade que eu me imputei em mim próprio foi precisamente utilizar todos os conhecimentos, todas as experiências que eu tive ao longo da minha carreira para ajudar os jovens hoje em dia, os atletas hoje em dia. Aliás, porque continua na modalidade e continua a ajudar, não é? sou treinador, sim. Sou treinador em Portugal, sou consultor técnico da Federação Alemã, da Federação Colombiana, da Federação Brasileira, hoje em dia vou começar com a Federação Francesa, com a Federação Inglesa, muitos projetos e sou coreógrafo, que é uma atividade muito importante. Uma paixão que irá sempre continuar na sua vida, Lu? Sempre. Mas, olha lá, a par, aliás, penso que será a par dessa paixão à arquitetura, porque é verdade que, apesar de todas as horas que perdia, é licenciado e mestrado em arquitetura, não é? Exatamente. Como é que está essa área agora na sua vida? Neste momento teve que parar um bocadinho, apesar de eu ter conseguido sempre conciliar a vertente académica com a vertente esportiva ao longo da minha vida toda, portanto, nunca parei em uma por causa da outra e consegui tirar a licenciatura e tirar a mestrada enquanto patinava e era fazendo alta competição. A verdade é que, hoje em dia, por causa de uma questão de mercado, tive que optar por a vertente da patinagem, onde, não por uma questão de facilitismo, mas por uma questão de sentido, quer dizer, eu consegui atingir um patamar de tal forma especial que tinha uma posição de relevo dentro do mercado da patinagem e não o tinha ainda dentro do mercado da arquitetura. E, portanto, acabei por canalizar as minhas energias para o mundo da patinagem. Apesar de continuar ligado à arquitetura, continuo a fazer algumas requalificações arquitetónicas, mas nada de forte interesse e, sobretudo, nada na minha área de maior interesse que tem a ver com o urbanismo. e com o espaço público. Tanto a arquitetura como a patinagem artística de certeza que lhe proporcionaram muito desenvolvimento pessoal. O que é que acha que a patinagem artística acabou por ajudá-lo mais? A patinagem artística tem uma vertente fundamental que ainda utilizo com os meus jovens atletas, que é saber lidar com a pressão e saber lidar com o sucesso e com o insucesso de uma forma muito intensa e muito precoce. Precoce do bom sentido. Isto é, nós pedimos uma criança que ainda não tem conforto nela própria, ainda não se domina nela própria, por exemplo, aos 6 anos de idade, que esteja sozinha num ringue que tem 20 por 50 metros a patinar sozinha, onde tem que provar tudo o que treinou ao longo de 365 dias em 2 minutos. Para um panel de juízes e uma bancada cheia de gente não é a melhor situação que nós. e portanto, eu acho que isto há uma bagagem muito forte e não é por acaso que se calhar é provável que exista uma correlação imediatra entre o sucesso ou a capacidade desportiva e a parte académica, porque as pessoas acabam por ter uma confiança, um domínio que se reflete na parte académica. Portanto, a patinagem definitivamente ofereceu essas vantagens. E como é que Hugo se preparava antes de entrar no ringue? Eu gostava muito sobre mim próprio. Eu gostava de estar sozinho, quieto, comigo mesmo. E se calhar, lá está, enquanto agora os seus pupilos acabam por ter um bocadinho a sua ajuda e a sua experiência, se calhar Hugo não teve tanto esse ensinamento, entre aspas. Não, foi uma coisa muito procurada, mas também foi uma coisa muito conquistada, porque uma das minhas maiores lacunas que acaba por ser um dos meus maiores interesses hoje em dia tem que ver com o facto de conseguirmos canalizar as nossas emoções para ajudarmos as nossas tarefas. E a mim sempre funcionou ao contrário, mesmo do ponto de vista desportivo, ou seja, o meu potencial em treino era sempre muito maior do que o meu potencial em prova. E eu refleti muito sobre isto e trabalhei muito sobre isto e era a questão da responsabilidade que estava ali a pesar, ou seja, eu treinava tanto, sabia que tinha treinado tanto e, portanto, tinha que correr bem, que quando chegava a altura da prova pesava a responsabilidade e a coisa acabava por não correr bem. E isso foi mudando e hoje em dia, apesar de eu ainda não estar completamente confortável com os meus atletas, porque eu invado muito o espaço deles, ou seja, faço contato do que o que está que tivesse comigo, mas é porque eu tenho tanta informação hoje em dia que acho que eu consigo ajudar. Mas as coisas vão melhorando hoje em dia porque eu já consigo trabalhar com a inteligência emocional com os meus atletas de forma que eles potenciem as suas prestações, as suas performances. E como é que acha que vai ser esta patinagem artística no futuro em Portugal? Eu acho que nós estamos muito melhores. Eu acho que nós em 10 anos demos passos de gigante e apesar de desta metáfora poder parecer um bocado forte, mas apesar de ainda haver um bocado um burro a puxar uma carroça, a verdade é que a carroça já está a andar. Portanto, eu acho que é um sinal positivo, acho que há uma série de pessoas na patinagem que já se começaram a profissionalizar, ou seja, não sendo profissionalizante, começaram a levar isto mais a sério e começam a puxar as exigências mais à frente e as pessoas que estavam atrás um bocado sempre sentadas acabam dizendo calma aí, eu tenho que dar da perna. Então acho que nós estamos todos a andar. Se a direcção é a certa e se o ritmo é o correto, não tenho certeza. O que eu tenho a certeza é que nós estamos melhores. Portanto, isso é uma certeza. Agora, temos que continuar a trabalhar. Acho que também não há muitas certezas no caminho. Acho que há muitas coisas a melhorar sem qualquer sombra de dúvida, mas eu acho que estamos a caminhar para a frente, o que já é uma coisa positiva. E se lhe dissessem para voltar à competição? Verdadeiramente, se houvesse Olimpíadas eu voltava. Mesmo com os meus 27 anos, mesmo com a minha lesão, voltava. Voltava a perder 20 quilos, voltava a treinar se houvesse Olimpíadas. Isto é uma questão até de objetivo pessoal, ou seja, se houvesse alguma coisa nova a conquistar, não uma medalha, mas uma experiência, eu voltaria. Voltar para repetir tudo aquilo que já fiz não foi suficiente, estou muito contente, sofri muito, treinei muito, realizei-me muito, mas chega, foi numa fase da minha vida, hoje em dia quero outras coisas, estou preocupado com outras coisas. mas sim, se houvesse Olimpíadas... Se calhar, quem sabe. Se calhar, quem sabe. Mas aí já vão estar mesmo velhas, já não se vai colocar a questão. O Hugo falou de uma lesão. Quase todas as modalidades têm os seus percalços, não é? Mas, infelizmente, se calhar na patinagem artística hoje vemos aquelas quedas, se calhar às vezes artísticas, não é? O Hugo, tenha assim, alguma recordação de uma queda que eu tenha marcado mais? Ah, tenho. Em 2008 eu voltei, vou-lhe contar uma que é surreal. Em 2008 eu voltei a patinar. Na primeira competição que fiz, foi o campeonato distrital, apresentei uma coreografia nova, que era o Romeo e a Julieta, e lembro-me na parte final da coreografia de estar a patinar com muita velocidade e não sei muito bem como, caí, mas caí de tal forma que bati com a cabeça no chão e no mesmo segundo estava de pé e continuei a patinar. E só quando acabei a coreografia é que percebi que tinha caído. Esse foi o momento mais realmente marcado. Bizarro, bizarro que eu tido na minha carreira. E alguém reparou que caiu? Toda a gente, toda a gente reparou. Ou seja, eu continuei, aquilo foi mesmo errado, foi um segundo, bati no chão com a cabeça, estava de pé, continuei a patinar como se nada fosse, portanto, com a mesma energia, com o mesmo poder de comunicação, com a mesma capacidade técnica e quando acabei a coreografia é que pensei, eu caí. E foi a primeira prova. E foi super engraçado também porque o júri, os vários juízes estavam lá, alguns deles acabaram por me dar a nota máxima, que era o 10-0 na altura, apesar de hoje em dia, quer dizer, hoje em dia mesmo na altura, não era justo, quer dizer, se eu caí, não podia ter nota máxima, mesmo na vertente artística, mas acabaram de dar porque acharam aquilo, não a queda, mas acharam a coreografia de tal forma especial, quer dizer, a queda acabou por ser um, foi um incentivo, foi um incentivo. E a força de vontade também com o que teve é levantar-se assim de repente, não é? Porque há quedas onde de certeza que era difícil levantar-se. Mas o que estava a falar dessa lesão, é no joelho? É no joelho. Eu tive a felicidade durante a minha carreira, portanto, dos 7 aos 24, não ter tido quase nenhuma lesão. Mas, lá está, o desportal da competição, e também sem querer assustar, não faz bem a ninguém. Portanto, a atividade esportiva levada ao extremo, o nosso corpo não está preparado para isso. E, portanto, acaba por haver, mesmo a própria repetição dos movimentos, acaba por criar algumas lesões. E o meu menisco esquerdo acabou por romper porque eram tantas as torções que o joelho fazia e tantas vezes que acabou por se danificar. Não é nada de extraordinário, mas acabou por... É a única noz, é a única noz pequenininha que eu tenho porque consegui, tive um trabalho muito intenso, tive pessoas que me ajudaram do ponto de vista físico, de recuperação, de preparação, nunca tive problemas e no último ano, antes de patinar, aliás, não sabia se ia patinar em 2010, porque em 2009 apareceu-me neste problema. Estávamos a falar de recordações. Qual é a viagem que mais recorda de todas? Porque a patinagem artística também, na altura, deve ter levado a conhecer alguns países novos. Essa foi a das vantagens que há pouco falávamos. De facto, a patinagem, desde pequenino, me mostrou outro mundo. Quer dizer, comecei a sair de Portugal, comecei a entrar em contacto com jovens da minha idade, de outras culturas, com outras formas de ver o mundo, de se comportar, de fazer. E isso foi uma aprendizagem também para a vida. Mas de viagens, eu devo... São tantas, mas lembro-me agora de se calhar a minha primeira internacionalização. Foi em 98, foi para a Nau, na Alemanha, campeonato da Europa de Caedas Juvenis. Eu ia para a Jardim com a Vanessa Costa e éramos uma comitiva muito grande para a altura. Éramos 16 atletas, o que não era nada normal, que eram 5 ou 4. e foi uma viagem especial, muito especial, muito divertida, muito bom ambiente, muitas peripécias para contar. Acabamos por tomar banho numa piscina, achávamos nós que não era uma piscina, era um percurso para reumáticos que estava ao ar livre. Umas cenas muito... Muitas experiências. E como é que os seus pais na altura viam essa paixão e viram esse crescimento? Tranquilamente. Eu tive a sorte, e digo com mais certeza hoje em dia, de ter os pais equilibrados. Ou seja, os meus pais sempre me apoiaram naquilo que era preciso, mas não estavam excessivamente presentes. Nunca me exigiram nada, não eram pais que estavam em todos os treinos e que pediam contas, não eram os pais que intervinham junto dos treinadores e que exigiam, não. Portanto, nesse sentido, eu acho que fui muito afortunado, que é, tive todo o apoio que era preciso, quando era preciso comprar alguma coisa, quando era preciso levar aos treinos, quando era preciso o que quer, estavam lá e ajudavam, mas depois nunca tiveram um papel que eu acho que é complexo e eu hoje, como treinador, começo a ver que há muitos pais que se projetam nos filhos, portanto, não é o filho que está ali em causa, é a imagem deles que está projetada nos filhos e, portanto, eu acho que nisso tive muita sorte. E a nível de tempos livres, o Hugo disse que treinava 8 horas, não era? Depois, possivelmente, tinha que estudar, tinha que ir para a faculdade, tinha que fazer, de certeza, os caminhos, casa de trabalho, casa de faculdade, casa de treinos. Como é que, onde é que estavam os tempos livres nesse percurso todo? Os tempos livres era esse tempo todo, que é uma coisa que, às vezes, é um ditado que eu digo aos meus atletas que é que quem corre por gosto não cansa. E eu, há quem me chama orcaólico, eu não acho só orcaólico, eu tenho, por exemplo, um trabalho diferente, ou seja, eu tenho tempos livres no que faço. Eu divirto-me, eu consigo descansar a patinar ou a trabalhar na treinatura, são coisas que eu gosto verdadeiramente e, portanto, faço-as sem peso, faço-as sem cansaço. Ou seja, é um homem completamente realizado. Sou. Não sou completamente realizado porque acho que ainda tenho muita coisa para fazer, mas para o primeiro quarto de século de vida que tive, desde que começamos a falar, sim, acho que sou completamente realizado. Para acabar, eu trouxe-me um livro, eu vou mostrar muito rapidamente, estamos mesmo a acabar. O Homem Rebelde. Sinto-se um homem rebelde? Sinto. Muito rebelde. Mas, se calhar, também por aquilo que falou, porque acabou por ser um dos primeiros impulsionadores da patinagem artística. Sim, acho que é preciso pôr em causa as coisas para se poder crescer. Seja para perceber que elas são assim porque são assim, seja para perceber que elas são assim mas podem ser diferentes e, portanto, é tentar fazer diferente. Acho que é preciso pôr as coisas em causa. Acho que é preciso pensar. Não se pode engolir a comida que nos dão, é preciso mastigar e saborear e perceber. E perceber até que pode. E crescer. Exatamente. E há bocado falamos de tempos livres e eu pedi-lhe para me trazer um CD e trouxe-me uns The Gift, uma banda portuguesa. Portuguesa. É uma das suas músicas realmente favoritas. O porquê de me trazer este CD? Porque tem um peso emocional muito forte, porque lembra-me muito a Marta, lembra-me muito momentos bons da minha vida, lembra-me muito energia positiva. é um tipo de melodia que desperta movimento em mim, que é uma coisa que eu gosto na música, seja lenta ou rápida. Que é especial, porque lembra-me... Lá está, este primeiro quarto século de vida, poder resumir a este fácil de entender, é bom. Obrigada, foi um prazer. Eu acho que lá em casa devem ter percebido a paixão pela Marta, a paixão pela patinagem artística e claro, pela arquitetura. Espero que tenham gostado deste jogo em aberto. Fiquem connosco na MVM e visitem-nos através do Facebook. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí